Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal. Sejam todos muito bem-vindos de volta. O nosso tour de hoje é aqui na Marisa. Deixe o like, se inscreva no canal e bora para o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto